Ai Yuri, tô pedrada, passa nada, nem fomiga camuflada Ela quer postar, ela quer mostrar que ela tá com nós, se me arrastar Ah, eu tô de locada, de lalá, só falo pião que eu vou encostar Ah, não mostra eu, deixa que eu grave, tu posta no Tik Tok Sou casado e minha mulher tem uma Glock Não mostra eu, deixa que eu grave, tu posta no Tik Tok Sou casado e minha mulher tem uma Glock Sou casado e minha mulher tem uma Glock Sou casado e minha mulher tem uma Glock Tem uma Glock Quinto de Martins, mais uma Ela quer postar, ela quer mostrar que ela tá com nós, se me arrastar Ah, eu tô de locada, de lalá, só falo pião que eu vou encostar Ah, não mostra eu, deixa que eu grave, tu posta no Tik Tok Sou casado e minha mulher tem uma Glock Não mostra eu, deixa que eu grave, tu posta no Tik Tok Sou casado e minha mulher tem uma Glock Sou casado e minha mulher tem uma Glock Sou casado e minha mulher tem uma Glock Tem uma Glock Yuri Martins produziu uma Bum, mais uma que explodiu Tchau 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 Tchau